E aí pessoal beleza? Vamos aí nessa videoaula com o som de Aeromania. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma compactação e uma divisão de arquivos pelo programa WinRAR. Então se você não tem o WinRAR já instalado, eu vou disponibilizar um link logo abaixo do vídeo aí para vocês baixarem e instalarem. Então vocês fazem isso, baixam ele através do link que eu estou colocando embaixo do vídeo, instala ele e segue aqui os passos que eu vou fazer. Se você não colocou ele na área de trabalho, você pega, vai aqui no menu iniciar, em programas, você vai em programas, aqui vai estar o WinRAR, o que vocês acham ele aqui? Abrem ele. No caso aqui, vocês vão encontrar essa primeira janela aqui. Estão vendo aqui? Sérgio Oliveira, meus documentos. Seria da parte do seu disco local. Daí vocês vão aqui no documentos, seus documentos, meus documentos. vídeos, meus documentos, meus documentos. Esse programa você pode compactar com qualquer tipo de arquivo, viu? O que vocês fazem? Abriram a pasta minhas músicas, parou aqui nas, aqui ó, minhas músicas. O que vocês fazem? Seleciona tudo. Vou selecionar tudo aqui. Dá um CTRL A, seleciona tudo. Ok. Aqui o tamanho do, do, da seleção que foi selecionado tudo, tá em 13 milhões, 569 mil e 113 bytes. Seria o equivalente a 13 megas e 569 kilobytes, né? Só que aqui ele faz a compactação, toda a configuração através de bytes aqui. Agora, o que vocês fazem? Vocês têm que recordar esse número aqui, porque vai, na próxima janela, vocês vão ter que lembrar desse número aqui. 13 milhões para vocês compactarem esse número dentro da compactação, do volume. Daí vocês vão aqui em cima em adicionar. Clica. Vai abrir uma janela. Adicionar. E daí aqui tá pedindo pra dar o nome ao arquivo. Compactado, né? Se vocês quiserem dar o nome, pode dar, mas se quiser deixar o jeito que tá aqui, tá bom. Aqui tá no formato RAR, já que ele vai fazer a compactação. Ou vocês podem fazer em zip também. E aqui tá em modo normal. Modo de compressão. Vocês podem colocar aqui, mudar aqui alguma coisa. Bom, você vai ter que colocar no modo normal, né? Nessa caixinha que eu falei pra vocês que eu quero prestar atenção naquele, naquele número lá. No caso, como tá com 13 mil e alguma coisa, Vocês podem colocar aqui com 13 milhões de bytes. Porque ele vai criar um único arquivo dentro desse formato aqui em RAR. Vocês podem colocar 13 milhões de bytes. Aí, deu 13 milhões de bytes. Agora aqui já não preciso fazer nada. Tudo certinho aqui. Aqui também não. Vocês podem dar ok que ele vai fazer compactação. Então, ele vai levar o arquivo em RAR Para a pasta da onde você tirou os arquivos. Para você compactar. Seria minhas músicas. Se você não destinar uma pasta só para RAR e zip, né? Então, né? Bom. Feita a compactação. Você vai lá e ele criou um único arquivo em RAR. Em formato RAR. Aí. Vocês vão em meus documentos. Vamos aqui. Minhas músicas. Aí. Bom. Não formou. Na verdade, ele formou duas partes. Estão vendo aqui? Ele fez uma divisão de arquivos. Aqui é uma divisão de arquivos. Formou duas partes. Entenderam? Então, é bom você colocar sempre a mais do que você está mandando. Aqui já ele fez uma divisão. Então. Parte 1. E parte 2. Vamos excluir essas duas partes aqui. Que agora a gente vai fazendo um único só arquivo. Então, o que eu irei fazer? Como 13 milhões não deu. Ele dividiu. Fez a divisão. Então, a gente vai fazer com 14 milhões. Para ele formar um único arquivo só. Essa divisão é bom para vocês mandarem por e-mail, né? Quando o e-mail suporta até no máximo 10 MB só. Vocês fazem a divisão até 10 MB. Bom, voltamos ao programa WinRar. Vamos selecionar novamente tudo. Selecionando tudo. A pasta minhas músicas. E adicionar. Aqui deixa como está. O nome deixa como está. Coloca aqui, bom. E aqui a gente vai colocar 14 milhões. Ok. Para formar um único só arquivo. Se dar em OK. Ele está mandando um único só arquivo dentro daqueles 14 milhões. Está sendo compactado. As músicas. Deu. Agora a gente minimiza. E venho aqui. Nas minhas músicas. Aí, estão vendo? Formou só um arquivo só. Ali, ó. Esse arquivo deu. 12 MB. 0.6. Vocês encaixaram ele dentro de 14 milhões. Do volume, entendeu? Em RAR. Só que ele vai fazer a compactação, né? Dentro dessa. Esse ícone do RAR. De RAR. Certo? A divisão seria importante para vocês mandarem. No caso, o seu e-mail. O suporte. Vocês estão com um arquivo de 100 MB aí. 100 MB. Você divide ele em 10 partes. Entenderam? Isso aqui, no caso, é mais para vocês fazendo um upload. Entendeu? Então. É isso. A gente fecha aqui. Então, é... Como eu já falei no início. Para vocês baixarem o in RAR. Eu deixei um link. Logo abaixo desse vídeo aqui. Tem um link aí. Para vocês baixarem. É só clicar no link aí. E fazer o download. Tá joia? Valeu, então. Espero ter ajudado. E até a próxima.